DINOSSAUROS Olá, Pocoyo! Olá! O que você está fazendo com essa massinha? Ah, entendi! Você fez um gatinho fofo? DINOSSAUROS Ah, claro! Que bobo que eu fui! São dinossauros! Que ferozes! Mas, shh! Não vá acordar a sonequita! E qual é seu dinossauro preferido, Pocoyo? Ah, é o terrível Pocoyo-Nossauro Rex! O dinossauro mais feroz da pré-história! Ah, é o terrível Pocoyo! O dinossauro está fingindo que é um temido dinossauro! Eu, Pocoyo-Nossauro Rex! Você, lagartinha! Pato! Pato! É um pato rodáctilo com seu poderoso rugido! Qual dos dois dinossauros é o mais terrível? Pato! Cuidado! A sonequita está... Ah, deixa pra lá! Pessoal, eu acho que essa perseguição de vocês acabou acordando a sonequita! Uau! Minha nossa! Ai, ai, ai! L, não estamos conseguindo decidir qual é o dinossauro mais terrível! Quem você acha que é? Eu acho que isso vai ser mais difícil do que eu pensava! Ei, pessoal, ruja um baixinho! Pocoyo, vocês vão acabar acordando a sonequita! L, não! Hã? Apesar de tudo, eu acho que ela ainda continua dormindo! Veja pelo lado positivo, sonequita! Agora que acordou, você pode brincar de dinossauros com seus amigos! O meteorito? Mas foi ele que acabou com os dinossauros! Acho que nós já temos um vencedor! Sonequita! Cuidado! Um vivo aos dinossauros que respeitam a hora da soneca! Tchau, tchau! Até breve! Shhh! A abelha! Ah, que lindo dia de primavera! Ah, as crianças estão brincando! Nossa, Ellie, você joga muito bem! Muito elegante, pato! E você também está bem, Pocoyo! Vocês são os astros campeões da bola! Campeões da bola! E Pocoyo é o melhor! Cuidado, pato! Que belo arremesso, Pocoyo! Pocoyo, você chutou muito forte! A L está certa, crianças! Discutir não vai trazer a bola de volta! Eu sei! Pedra, papel e tesoura! Ótimo! Que ótima forma de escolher quem vai buscar a bola! Um, dois, três! Bom, pato, você sempre faz papel! Eu acho que você é quem vai ter que pegar a bola! Ah, o que foi isso? Não tenha medo, pato! É só uma abelha! Crianças, não tenham medo! É só uma! Bom, parece que vocês conseguiram despistá-la! Agora, continuem o jogo! Crianças, talvez! Esperem! Tenho certeza de que tem uma explicação para isso! Não, Ellie! Não faça isso! Pare! Por que você não conversa e... Ai! Perdoe, Fred, mas tem uma abelha que... Bom, parece que vocês definitivamente a perderam! Você também está com medo? Como isso é possível? As abelhas não podem voar no espaço! Ou talvez elas possam... Crianças, esperem! Ouçam! Eu acho que agora ela, com certeza, não vai achar vocês! E aí E aí O que foi, Pocoyo? Tô bravo! Sim, eu entendo. Então por que não tenta falar com a abelha? Ver o que ela quer. Ela não pode estar muito longe. Aqui está ela. Vamos ver, abelha. Por que você está tentando picar o Pocoyo e seus amigos? Ah, você não está tentando picar eles? Então por que continua seguindo eles? Ah, é claro. Você só queria brincar com eles. E também é craque com a bola. Uau! Um viva para os dias de primavera. E um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. O que é uma vaca? Olá, pessoal. Mas que tarde maravilhosa para brincar e aproveitar o ar livre. Nossa, essa foi longe. Cuidado, Ellie. Não é uma bola que você tem na mão. É um pintinho. Claro, você confundiu porque ele também é amarelinho. O que será que ele faz aqui sozinho? Pintinho. Pintinho. Puxa, parece que ele se perdeu e não sabe voltar para casa. Ele não está mais perdido. Está com a gente. Ele disse que na granja devem estar muito preocupados, especialmente sua amiga a vaca. Ele precisa retornar. Muito bem, todos prontos para encontrarem sua amiga a vaca. Vaca? Ora, não me digam que não sabem o que é uma vaca. Claro que sabemos. Ah, sim, estou vendo. Mas deixe que eu explico. Uma vaca é... É você quem quer contar a eles como é sua amiga a vaca? Claro, ninguém melhor do que você. Ele disse que sua amiga a vaca é muito boazinha e carinhosa. E ela adora tirar uma sonequinha com ele na garupa. Esperem, vocês já sabem para onde devem ir? O Pintinho disse que esta não é uma vaca. Que uma vaca é muuuito maior. É enorme. Agora vocês já sabem para onde devem ir? Desculpe, Sonequita. Vamos deixar você dormir. Pessoal, eu suspeito que isso também não seja uma vaca. Para dizer a verdade, não se parece nada com uma vaca. Isso é uma baleia. O Pintinho disse que sua amiga a vaca gosta de pular. Tem uma cauda que usa para espantar as moscas. E quatro patas tão compridas que vão até o chão. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, até que enfim você descobriu. Oh-oh, acho que ainda não. É verdade, Pocoyo. Ela tem quatro patas, mas também não é uma vaca. É a Lola, uma cadelinha. Quatro patas, uma cauda para espantar moscas, gosta de uma sonequinha. Mas sinto muito, pessoal. Também não é uma vaca, é um porquinho. Tudo bem, é verdade que ela gosta de saltar, mas isso é uma ovelha. Vocês realmente não sabem como é uma vaca? Vamos ver agora com essa pista. O Pintinho disse que sua amiga a vaca tem dois chifres na cabeça. Vamos lá, Pintinho. Conte-nos mais sobre sua amiga a vaca. Você vai ver como vamos encontrá-la no final. Ah, que ótima pista. Ele disse que sua amiga a vaca faz um som muito especial. Pintinho, você poderia imitar esse ruído tão especial? O que será que foi isso? Vamos ver o que acontece se todos tentarem juntos. Ela deve estar muito perto. Chamem outra vez. Aí está ela. Finalmente. Isso sim é uma vaca. Que alegria. Todos juntos outra vez. Um viva aos animais. As buscas com o final feliz. E principalmente um viva aos amigos. Tchau, tchau. Até breve. O Unicórnio. Vejam, aqui estão os nossos amigos. E eu me pergunto o que eles estariam desenhando. Uau, Pocoyo. Que leão mais feroz. Uau! Minha nossa, Ellie. Que lindo, seu macaco. Uau! Uau! Oh! Uau! 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 Hum, e você, Pato? O que está desenhando? Ah, mas que autorretrato perfeito! Uau! 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 Nina, você ainda não nos contou que animal está desenhando. Será que poderia nos mostrar? Uhum! Ah! Mas que lindo! Um unicórnio. Ah! Uau! Mas, Nina, os unicórnios... Não são animais. Oh! Mas, gente, é que a Nina adora unicórnios. É seu animal preferido. Apesar de... Não existirem. Hum! Hum! Parece que não sei que vocês existem unicórnios! O quê? Você vai nos provar que eles existem? Hum! Mas, Nina... Espere, Nina! Nina, você não está indo atrás de um unicórnio, está? Uhum! 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 Nina, eu não sei se você vai encontrar um unicórnio aqui, porque... O que é isso? Você acha que podem ser pegadas de unicórnio? Unicórnio! Uhum! 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 Era como eu estava dizendo, Nina. Os unicórnios não existem. Ahá! Ah, entendi. A Nina nunca desiste. O que é isso? Será a crina de um unicórnio? Uhum! Não sei, não. E tem outra bem ali. Ahá! Esse unicórnio deve estar bem pertinho. Ahá! Ah! Olha! Minha nossa, Fred! Mas que festa mais fora de hora, hein? Seria a cauda de um unicórnio? Não sei não, Nina. Eu acho que isso está mais com jeito de ser... Um espanador. Não fique triste, Nina. O unicórnio ainda pode continuar sendo o seu animal preferido, mesmo que não existam. Mesmo que você não os encontre. O que está acontecendo? É um unicórnio. É um unicórnio. É uma ovelha tomando sorvete. Ah, parece que o pato também queria sorvete. Eu sinto muito, Nina. Isso também não era um unicórnio. Pessoal, vocês têm que fazer alguma coisa para alegrar a Nina. Mas o quê? O que é um unicórnio? 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 Ah, não! O espanador! Bom, pessoal, o importante é que vocês se empenharam em animar a Nina e... Pessoal? Pessoal? Mas o que está acontecendo? Não é possível! É um unicórnio de verdade! Unicórnio! Viram só? Às vezes a imaginação torna tudo possível! Um viva à fantasia e um viva aos amigos! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! E aranha pequeninha voltou a subir Aranha pequeninha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou O sol saiu e a chuva se secou E aranha pequeninha voltou a subir Aranha pequeninha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou O sol saiu e a chuva se secou E aranha pequeninha voltou a subir E aranha pequeninha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou O sol saiu e a chuva se secou E aranha pequeninha voltou a subir E aranha pequeninha voltou a subir Pega, Lola! Pega! Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo! Olá pra Lola também! Oi! É isso aí! Um dia na praia! Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo! Onde você está indo? A praia não é por aí? Ah! Boa ideia, Pocoyo! Uma bola! Uma bola redonda, laranja e pequena! Uma ótima coisa pra se levar para a praia! Redonda? Sim! Redonda! Como um círculo! Muito bem, Pocoyo! Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia! Agora, é melhor irmos! Ah, Pocoyo! A praia também não é por aí! Ah, minha nossa! Aí está você! E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda! É a redonda! Redonda! Isso mesmo, Pocoyo! Sua bola é a redonda! Agora, a gente pode ir para a praia! Nosso amigo Pato parece estar se divertindo! Muito bom, Pato! Mas... Cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola! Tadinho do Pato! E depois de tanto esforço! Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui! Você pode ajudar? Redonda! Hum, sim! O Pato tem razão! Todas elas parecem ser redondas! Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a bola laranja! A bola laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também! Ai, não! De novo, não! Sinto muito, Pato! Ah, malabarismo! Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai! Olá, Ellie! Ellie! Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para a Ellie como é a sua bola! Redonda! Laranja! Não, não é só isso! Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Isso mesmo! Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo! Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo! E para mim também, afinal! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Até breve! Cavalo! Olá, Pocoyo! O que você tem aí? Livro! Ah, um ótimo livro, sim! Bola! Ah, sim! Uma bola! Muito bom! Peixe! Ah, isso mesmo! Sim, isso é um peixe! Árvore! Sim, uma árvore! Excelente! Você é muito bom nisso, Pocoyo! O que foi? Ah, Pocoyo! Você não sabe o que é isso? Eu vou te dar uma pista! Isso galopa e faz... Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso na foto? Um cavalo! É a foto de um cavalo! Você não sabe o que é um cavalo? Bom, cavalos são animais grandes. Eles comem grama e fazem um barulho assim. Ele corre muito rápido, rápido como um carro. O cavalo é muito forte e um animal extremamente bonito. E as pessoas até andam nele. Você pode se imaginar num cavalo? Imagine só! O cavalo? Cavalo, é um cavalo, 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 cavalo... Cavalo, 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 cavalo... Oh, cavalo! Cavalo! É a Ellie e o pato! Diga lá, Pocoyo! Acho que o Pocoyo quer muito um cavalo Vocês por acaso tem um por aí? Pocoyo, eles não tem como te ajudar, eles não tem um cavalo Vente! Olha! Cavalo, 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 vai procurar! Cavalo, 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 cavalo Cavalo! Lagarta, soninho, parece que agora o Pocoyo só quer desenhar cavalos Cavalo, 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 cavalo Uau! Quatro patas! Vocês podem dizer ao Pocoyo se isso é mesmo um cavalo? Não! É o cachorro! É a lola! Cavalo, 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 cavalo Cavalo! 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 Pocoyo, você tem que parar com isso Aqui não tem cavalos Olha, se fosse por mim você teria centenas de cavalos Estariam por todos os lados, não daria para ver nada por causa dos cavalos Mas você mora no mundo do Pocoyo E aqui não há cavalos Cavalo! Chapéu! Para que você quer isso? Cavalo! Ah, entendi Você quer isso para dizer cavalo mais alto? Minha moça Parece que ele não entendeu o recado Cavalo, 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 cavalo Cavalo! 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 Cavalo, cavalo, cavalo! Caramba! O que nós vamos fazer? Você teve uma ideia, Ellie? Cavalo! O que foi isso? Uau! Alguém fez um cavalo para você Vocês podem contar para o Pocoyo Quem fez esse lindo cavalo para ele? Cavalo, 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 cavalo O papo é ele! Sim, o papo é ele! Cavalo, 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 cavalo! Pocoyo, escute Você escutou isso? É um som muito diferente Cavalo? Não, não é um cavalo É o som de um elefante chorando Ela só queria te ver feliz E eu acho que você não foi muito legal com ela Desculpa! 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 Desculpa, pato! Cavalo! Não, não! Não comece com essa história de cavalos novamente! Não! Porque eu quero Ellie, pato, cavalo! Que maravilha! Um viva para o Pocoyo Um viva para cavalos de faz de conta Monte aí! Até breve! Sai daqui, Lola! Olá, pato! Ellie! Olá! Você viu o pato? Parecia que ele estava... O que está acontecendo? O que houve com todo mundo? Um, dois, três... Olá, Pocoyo Oi! O que é que vocês estão fazendo? Jogo Jogo? E como se brinca esse jogo? Achou! Ah, entendi! Vocês estão brincando de pique-esconde Que divertido! Bem, continue então, Pocoyo Bom esconderijo, Pato A Ellie já estava aí Cinco, seis, sete... Rápido! Encontre outro lugar Lagarta? Lagarta, você sabe que precisa se esconder, não é? Hum... Ah... Ah... Nove, dez, onze, doze, treze... Ah, o ninho da Sonequita Um esconderijo excelente Dezoito, dezenove, vinte... Lá vou eu! Lá vai ele, estejam prontos ou não Lagarta! Você a encontrou! Tomara que você tenha mais sorte na próxima vez, Lagarta Mas, Pocoyo, a Lola não está jogando Ela nem estava se escondendo Parece que a Lola encontrou alguma coisa Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vou eu! O Soninho quer que você faça silêncio, Lola Ele está tentando se esconder Soninho! Passo! Ah, eis aí o campeão em achar os escondilijos Vocês são todos muito bons em se esconder Mas ninguém é tão bom quanto esse super farejo Você é uma menina muito esperta Menina? Pocoyo encontrou! Ah, Pocoyo, você tem que admitir que você teve muita ajuda da Lola Vai embora! A Ellie quer saber por que você fez isso, Pocoyo Não foi muito legal mandar a Lola embora desse jeito Pocoyo acha! Excelente ideia! Achar a Lola Será que vocês estão vendo alguma coisa que pode ajudar o Pocoyo a encontrar a Lola? Pegadas! Siga as pegadas! Sim, ela foi mesmo por aqui Mas para onde será que ela foi? Ah, a Vamush! É claro, bem pensado, Pocoyo Sim, mais pegadas Lola! Lagarta? Mas onde será que a Lola está? Minha nossa, é a bola Ah, isso é terrível Coitada da Lola Nós não conseguimos encontrá-la em lugar nenhum Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo onde a Lola está? Do seu lado Poco aí Encontramos você Lola Um viva para o Pocoyo E um viva para encontrar os amigos Tchau, tchau Até breve O banho da Lola Olá, Lola Minha nossa Mas que sujeira Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho Isso mesmo É hora de um banho Vamos Entre na banheira, Lola Essa não Lola, volte É só um banho Não vai machucar você Ah, Ellie Obrigado O que é isso, Pocoyo? Sabão Sabão? Que maravilha E o que é isso, Ellie? Uma escova Ótimo Logo, Lola ficará bem limpa Surfendo na internet Com Com L Oi, Ellie Oi, Ellie Ellie Ellie, Ellie, Ellie Procure, procure, Ellie O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Limpo 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 Pocoyo quer ver algo limpo Ah, é o Fred Puxa vida, os dentes do Fred estão limpos? Não, eles estão sujos Limpo, 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 limpo Acho que todos Acho que todos queremos ver o Fred limpar os dentes Ah, muito melhor É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, Ellie Sim Obrigado, Ellie Bom trabalho Pronto Lola está limpinha Essa não Minha nossa Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie quer? O sabão A escova O sabão e a escova Sabão Escova Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo Retângulo Quadrado Círculo Retângulo Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3 Um tocador de MP3 E você o fez com círculos Quadrados E retângulo E retângulos E retângulos Altofalante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos E estas? Quadrados E estas? E estas? Círculos Quadrado Círculo Círculo Retângulo Agora Lola Lola está bem limpinha Você não se sente melhor, Lola? Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim É você, Pocoyo Pocoyo É só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Lola 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 Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Aniversário da Baleia Aniversário da Baleia Lola Lola Olá, Pocoyo O que você está fazendo? Oh, claro! A gente espera Ah, você fez um cartão E é um cartão muito bonito Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia Esse cartão é para a baleia? Espere, hoje é o aniversário da baleia? Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie, você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão? Hum, mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Pato Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia Mas que bolo bonito, pato Bem, a baleia vai adorar os presentes Maléia! Minha nossa Parece que o balão prendeu e estourou Caramba Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo Que peixinho lindo Pato, eu acho que você perdeu algo Seu bolo Algo me diz que este peixe comeu o bolo Pelo menos vocês ainda tem o lindo cartão do Pocoyo Sim, aí está a baleia Parabéns, baleia Foi uma viagem e tanto, baleia E todos fizeram presentes muito bonitos para você A Ellie ia te dar um balão fantástico Mas, infelizmente, ele estourou ao longo do caminho E o pato fez um lindo bolo Mas, infelizmente, um peixinho comeu ele todo Felizmente, ainda tem um outro presente O Pocoyo fez um cartão de aniversário muito bonito para você Ah, não A água estragou o lindo cartão que o Pocoyo fez Poxa vida Sem balão Sem bolo E sem cartão Vejam Vejam A baleia está feliz Mesmo sem ter ganhado o cartão O bolo Ou o balão Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo O Pato E a Ellie O que, ou melhor Quem Eles trouxeram para a festa da baleia Eles trouxeram eles mesmos Sim O Pocoyo O Pato E a Ellie Estão aqui Um viva Para o melhor De todos os presentes Os amigos E um viva Para o Pocoyo Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau O Vizia do Sono Olá, Sonequita E então Vai tirar uma soneca? Tchau, tchau O que é isso? 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 Acho que você encontrou todos os sons que existem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... Ah... Bons sonhos, Pocoyo. Você merece. Tchau, tchau. Até breve. A invasão dos turistas. Olá, Pocoyo. Oi. Não está um dia maravilhoso? Pocoyo, o pequeno alien quer tirar uma foto sua. Que flores bonitas, Pato. Pato, o seu jardim tem admiradores. Pesos. Pesos Ficou bem realista Como vai o ensaio de balé, Ellie? Isso mesmo, é importante se alongar Parece que você tem novos fãs Hã, vimos vários aliens hoje, não é mesmo? Oh-oh, Okoyo, acho que você não está sozinho Eles querem tirar uma foto com o seu sanduíche O que você tem novos fãs? Oh-oh 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 Hum, tá isso Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Cuidado, Nina Ah 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 É hora dos alienígenas verdes voltarem para o planeta deles. Ele está agradecido por tudo. Vocês se divertiram bastante? Ah, que bom! A Ellie disse que vocês serão sempre bem-vindos. Mas tentem não vir todos juntos da próxima vez. Esperem! Ah, entendi. Você quer que eles levem um lanchinho para a viagem? Que legal, Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Brincando de imitar Hum, onde será que o Pocoyo está hoje? Oh, aí está você! Quack, 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 quack Olá, Pocoyo! Não! Pocoyo não! Você não é o Pocoyo? Minha nossa! Bem, se você não é o Pocoyo, então quem é você? Quack, quack, quack Quack? Quack! Hum, vocês sabem o que o Pocoyo está imitando? Quack, quack, quack Um pato! Ele está imitando um pato! Quack, quack Certo! Você está imitando um pato, não é, Pocoyo? Que divertido! Quack, quack, quack Como é que é? Quack, quack Ah, você quer que todos nós imitemos um pato também? Quack Hum, bem, por que não? Ah, que tal? Vamos todos imitar um pato juntos? Quack, quack, quack Quack, quack Quack, quack Quack, quack, quack Quack, quack Quack, quack Quack Quá, quá! Quá, quá, quá! Bem, isso foi mesmo muito divertido, Pocoyo. Não! Ah, você ainda não é o Pocoyo. Pois bem, então quem você é agora? Ah, eu acho que já sei. Agora, você está imitando um elefante. O que foi que você disse? Ah, você quer que todos nós imitemos um elefante também? Bem, por que não? Vamos todos imitar um elefante. Ah, aham! Aí vem alguém que sabe tudo o que se pode saber sobre como ser um elefante. Aham! Ah! Tchau, tchau. Isso também foi muito divertido, Pocoyo. Você ainda não é o Pocoyo? Bem, então quem você é agora? Au, au, au. Ah, eu acho que já sei quem você está imitando agora. Será que algum de vocês sabe o que o Pocoyo está imitando agora? Au, au, au. Au, um cachorro. Sim, isso mesmo. O Pocoyo está imitando um cachorro. Vamos todos imitar um cachorro. Au, 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 au. Au, 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 au da Lola. Parece que algo ficou preso nela. Ah, sim. Vejam só. É uma farpa. Au, au. Hum, eu acho que um cachorro não vai conseguir ajudar a tirar essa farpa daí. Mas eu acho que sei quem pode ajudar a Lola. Alguém que tenha mãos, talvez. E que é muito bom em ajudar seus amigos. O Pocoyo. Pocoyo pode ajudar a Lola. Muito bem, Pato. Ah, quer te dizer, elefante. Cachorro? Não, Pocoyo. Isso mesmo. É muito divertido imitar os nossos amigos. Mas nada melhor do que ser quem realmente nós somos. Conviva para o Pocoyo, sendo o Pocoyo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Poczilla. Olá, Pocoyo e Pato. monstros. O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos. Estes monstros são grandes e assustadores. Monstros. Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador. Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o barulho dos monstros. Monstros. Que medo que dá. Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo. Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo. Onde será que ele está indo? Hum, acho que o Pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho. Rápido, corra, Pocoyo. Minha nossa. Uma cidade de brinquedo. Incrível. Parece que foi feita com blocos. Pato, você precisa ver isso. Você vai amar. Vocês dois parecem gigantes. No que vocês estão pensando? Entendi. O Pocoyo vai ser o monstro macaco. E o Pato, o incrível monstro dragão. Ah, espere um instante, Pocoyo. O Pato tem razão, Pocoyo. Ele é o monstro dragão e você é o monstro macaco. Tá bom. Isso sim. Muito bom, Pocoyo. O que é isso? São criaturas pequeninas. Ah, ele não viu as criaturas. O Pocoyo está se divertindo tanto sendo assustador porque não consegue ver as pobres criaturas. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas. Não, não. Chega, Pato. Chega, espere. Eu... Eu... Ah, não. Caramba, Pato. Pato, chega, Pato. Já é o suficiente. Pato. Pocoyo. Parem o jogo. Isso já foi longe demais. Pato, Pato, Pocoyo. Ai, minha nossa. Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar. Vocês podem gritar. Parem. Junto comigo é o único jeito. Prontos? Parem de brincar. Pocoyo, existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo. Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo. Olha ali dentro do prédio. Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles. Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo. Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro. Vocês precisam consertar as coisas. O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Sim! Eles devem reconstruir a cidade! Ótima ideia! Eles devem fazer isso mesmo! Pocoyo e o Pato Ah, sim! Agora está bem melhor! Podem voltar, criaturinhas! Não precisam ficar com medo! Novinha em folha! Só que... Onde está o Pato? Ah, você construiu o parque de diversões também! Que legal! Pato! Você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original! Viva para o Pocoyo e para o Pato! Viva por considerar os outros! Tchau, tchau! Até breve! Tomando conta do Soninho Ah, Sonequita O telefone Sonequita Talvez, se vocês disserem Acorda, Sonequita Junto comigo, ela acorda Preparados? Acorda, Sonequita! Acorda! Acorda! O telefone Você precisa sair? Ah, sim! Entendi! Com certeza você vai encontrar alguém Para tomar conta do Soninho É só pedir Não! Você! Você é limpa! Sim! Pato limpa! Sim! A Sonequita quer saber Se um de vocês pode tomar conta do Soninho por um tempo Não? E se o que tomar conta não precisar arrumar a bagunça? O que foi, Pato? Você disse que pode tomar conta do Soninho? Maravilha! Então, isso quer dizer que você vai arrumar a bagunça, certo, Pocoyo? Olá, Soninho! Dormiu bem? Olá, Soninho! Dormiu bem? A sua mãe não está, Soninho Ela teve que sair rapidinho Não! Não, Soninho! Veja só! É a sua amiga lagarta Você iria gostar se sua amiga ficasse aqui com você? Bem, isso me parece uma boa e... Ideia! Minha nossa Eles estão te imitando, Pato Ah, hora de lanchar O quê? Isso não é o que a sua mãe te dá para comer? Bolo? Se o Pato deixar você comer bolo Você vai parar de chorar e vai direto para a cama? Minha nossa, Pato Parece que a lagarta precisa usar o banheiro Agora! Rápido, rápido! Depressa, depressa! Finalmente! Hora de dormir A sua mãe sempre te leva para passear na lua antes de dormir? Mas você promete ir dormir logo depois disso? Agora já para a cama Sua ajuda seria muito boa para o Pato, Pocoyo Tomar conta de criança dá muito trabalho Já sei E se vocês dois ficassem juntos? O que vocês acham? Será que o Pato e o Pocoyo deveriam tomar conta juntos? Sim! Eles deveriam trabalhar juntos! O soninho quer saber o que você está fazendo, Pocoyo? Vamos dormir! Ah, o Pocoyo e o Pato e o Pato estão com sono e querem usar a sua cama, pode ser? Não? Você quer que o Pato e o Pato e o Pocoyo peguem suas próprias camas? Bom, tudo bem! Vocês dois fizeram um ótimo trabalho A Sonequita quer que vocês tomem conta do soninho todos os dias. Vocês acham que eles deveriam tomar conta dele todo dia? Sim, eles deveriam tomar conta todo dia. Pois bem, um viva para o trabalho em equipe. Tchau, tchau. Até breve. Cachorro sujo. Olá, Pato. Pato, como suas flores estão bonitas. E esse aroma suave. Muito bom. O que foi, Pato? Ah, sim. Você está certo, Pato. Alguma coisa está cheirando mal. Será que algum de vocês sabe o que está cheirando mal? A Lola! A Lola está cheirando mal. Eu acho que vocês estão certos. Minha nossa. Olá, L. Esse perfume é novo? Ah, sim. Tem um cheiro... Terrível. Lola. Que cheiro horrível. Ah, olá, Pocoyo. Oi. O que você tem aí? Sanduíche. Ah, nada melhor do que um sanduíche fresco e sabor... Sim, eu sei, Pocoyo. A Lola está cheirando mal. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que ele precisa fazer para a Lola voltar a ficar cheirosa? Lavar! Dar um banho na Lola! Dar um banho? Que ideia maravilhosa! Não, Lola. Isso não é ruim. Não, Lola. Minha nossa. Minha nossa. O Pocoyo acha que está na hora da Lola tomar um banho. Será que vocês podem ajudá-lo? Você a pegou! Caramba! L, pegue a Lola! Cuidado! Isso é mais difícil do que parece. E aí Música O que é isso? Ah, eu entendi. É uma máquina de lavar. Brilhante. O quê? Ah, parece que não está funcionando. Oh, pato. Bom, eu tenho que admitir. Você ficou bem limpinho. Ah, Pocoyo. Como você vai conseguir dar um banho na Lola se você não consegue colocá-la dentro da banheira? Lola, você está cheirando muito mal. Será que algum de vocês consegue pensar no jeito do Pocoyo molhar a Lola? A chuva! A chuva! Isso mesmo! O Pocoyo pode usar a chuva para limpar a Lola. Agora sim é um cachorro limpinho. Um viva para o Pocoyo. E um viva para ficar limpinho. Tchau, tchau. Até breve. Meu pato. Oh, vejam. É o Pocoyo e a L. Olá, Pocoyo. Olá, L. Oi. Minha nossa. Parece que eles estão discutindo. O que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a L o que o Soninho e a Lagarta estão carregando? Presentes! Eles estão levando presentes. Isso mesmo. São presentes. Hoje é aniversário do pato. Não me diga que vocês esqueceram. Culpa sua. Não, não é culpa de ninguém. Vamos até lá e festejar junto com o aniversariante. Olha! Feliz aniversário! Seus amigos, sem dúvidas, estão animados com o seu aniversário, Pato. E veja só. O Soninho trouxe um presente para você. Flores. Que carinhoso! E olhe, a Lagarta também trouxe um presente para você. É um... Uma pedra. Ah, maravilhoso. É um presente muito atencioso, Lagarta. Não, não. Parem com isso, vocês dois. Pelo menos a Lagarta lembrou de trazer um presente. O que foi, Eli? Você também trouxe algo para o pato? Ah, sim, eu entendi. Você vai dar ao pato um piquenique de presente de aniversário. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Veja só, pato. O Pocoyo também trouxe um presente para você. Ah, não. A bola nova do pato estourou. O Pocoyo. O Pocoyo. O que você está fazendo? O Pocoyo. O Pocoyo. Pato! Pato! O que é isso? Uma gaiola! Feliz aniversário! Ellie, ainda bem que você conseguiu tirar o Pato daquela gaiola para ele poder comemorar o aniversário. Onde está o Pato? O Pato está completamente engarrafado. Feliz aniversário! Minha nossa! Isso não deve ser nada divertido para o Pato. Poconha não! Caramba! Parece que o Pato finalmente se cansou da briga de vocês. Culpa sua! Ellie, Pocoyo! Eles não estão escutando nada. Talvez a gente consiga chamar a atenção deles se falarmos todos juntos para eles pararem de brigar. Preparados? Parem de brigar! O Pato está indo embora por causa da briga de vocês. Por que vocês dois não fazem as pazes e se cumprimentam? Amigos! Agora sim, muito melhor. Mas vocês ainda precisam impedir que o Pato vá embora. Pato, você não vai embora de verdade, não é? Ah, isso é terrível. Ah, Pato, por favor, não vá embora. O que nós vamos fazer sem você? Ah, isso não é um ônibus de partida do Pato. É um ônibus de festa de aniversário. Pato! Eu acho que o Pocoyo quer que todos digam um feliz aniversário para o Pato. Vamos lá? Feliz aniversário! Feliz aniversário, Pato! Um viva para aniversários. Tchau, tchau. Até breve. Senhor Patão Olá, pessoal. Oh, e o Pato? Opa! Minha nossa, Pato. Parece que está difícil você conseguir acompanhar. Ah, não, Pato. Eu não quis dizer que você é jovem demais para acompanhar os outros. O que foi? Ah, são óculos escuros. E parecem de um adulto. É assim que se usa óculos de sol? Não! Assim está certo? Não! Não! E assim? Não! Não! É assim que se usa? Você está muito estiloso e parecendo um adulto, Pato. O que foi isso, Pato? Você acha que precisa de um nome novo? Algo que combine com o seu novo estilo? Ah, já sei. Senhor Patati. E que tal, Senhor Quacuac? Não. Ah, Senhor Sombra? Ah, espere. Já sei. Que tal, Senhor Patão? O Pato quer saber se vocês gostaram do nome Senhor Patão. Sim, nós gostamos! Sim, eu acho que é esse, Senhor Patão. O nome perfeito para um pato adulto. Pato, jogado! Eu acho que o Senhor Patão está tentando te dizer, Pocoyo, é que ele é grande demais para brincar com blocos. Senhor Patão, por que você não mostra para o Pocoyo que você já é crescido? Ah, você também quer ser grande, Pocoyo. Uau, você parece mesmo um adulto, Pocoyo. Uau, uau! Opa! Olá, Soninho! Uau! Olha só esses adultos maneiros. Sim, sim, Soninho, nós sabemos. Você também é grande. Bem, aqui estamos nós, todos grandes. Sim, senhor. Três caras maneiros. Ah, ufa! Olá, Ellie. Eu acho que a Ellie quer que vocês brinquem. Ah, claro, eu esqueci. Parece que o Senhor Patão e os demais são adultos demais para brincar. O que é isso? O que é isso? Ah, vejam. A Ellie está brincando de pintar. Que legal. Ah, parece que esses três já são adultos demais para brincar em de pintar com os dedos. Vejam, agora a Ellie está brincando de construir com blocos, meu favorito. Ah, adorável. Nada melhor do que brincar com um trem legal desse jeito. Olha, senhor Patão, eu sei que vocês já são crescidos e tudo mais, mas vocês não acham que estão levando isso muito a sério? Ah, 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 ah. Não, senhor Patão, não fique zangado. O Pocoyo não pôde evitar. Ele não é um adulto de verdade. Ele só estava fingindo. Assim como você. Ah, vejam. Uma bola. Por que vocês não brincam com... Ahem, quer dizer, jogam bola. Não se preocupe, senhor Patão. Adultos também jogam bola. O que vocês acham? Vocês acham que o pato deveria se juntar aos seus amigos? Sim, ele deveria. Um viva para o pato. E um viva para os amigos. E um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau. Fazendo rir. Aí está o Pocoyo. Olá, Pocoyo. Que? Ah, o que houve, Pocoyo? Minha nossa. Parece que o Pocoyo está de mau humor hoje. Anime-se, Pocoyo. Ah, veja, Pocoyo. Aí vem alguém que vai colocar o sorriso de volta no seu rosto. Dá uma olhada, Pocoyo. É o seu amigo... Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual dos seus amigos está vindo? É o Octopus. Octopus. Sim, é isso mesmo. Olá, Octopus. Octopus, parece que o Pocoyo está um pouco triste hoje. Você pode ajudar? Ou o authentication? Oi, Marriam! Mádi, mele! Máda? E o que foi? O Vanguard? Sí, é isso mesmo. Oh, Topos, você conseguiu. Você fez o Pocoyo se animar. Bom trabalho. Ele, que dança linda. Coitada da Ellie. Agora ela está de mau humor. A risada do Pocoyo interrompeu a dança dela. Ela precisa de alguém para animá-la. Ele conseguiu de novo. Muito bem, Octopos. A Ellie voltou a sorrir. Ah, aí está o Pato. Ah, entendi. Seu chapéu caiu e está em cima dos seus olhos. E agora, você não consegue tirá-lo. Esse velho problema. Poxa, Pocoyo. O Pato está achando que você e a Ellie estão rindo dele, viu só? Ah, muito bem, Pocoyo e Ellie. Mas parece que o Pato ainda não voltou ao seu bom humor de sempre. Hum, o que poderia alegrar o Pato? Será que algum de vocês pode contar para o Pocoyo e para Ellie o que ou quem pode conseguir animar o Pato? Ah, que topos! Ahá, boa ideia! Ahá, boa ideia! Hum, hum, hum. Oh. Hum. Ahá! 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 Tem que ter alguma coisa para Octopus fazer que faça o pato rir. Uma pena? Como é que uma pena vai fazer o pato rir? Ele conseguiu! Finalmente o pato está rindo. Ah, então fazer cócegas faz o pato rir. Que ideia brilhante, Octopus. Mas eu devo dizer, isso não funcionaria comigo. Eu não sinto cócegas. Eu entendi o que você quer dizer. Isso faz mesmo cócegas, não é? Está bem. Está certo, Octopus. Eu acho que está bom. Muito obrigado. Por favor, já chega. Pare. Por favor, pare. Me ajudem. Me ajudem. Rir é realmente algo maravilhoso. Mesmo se você... Mesmo se você não estava triste. Um viva, um viva para o Octopus e para o Pocoyo. A gente se vê. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Amiguinha do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá. Bem, o que você encontrou aí, Pocoyo? Você não sabe? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? Lagarta. É uma lagarta. Aí vem a Ellie. Ah, cuidado! Ainda bem que você a protegeu, Pocoyo. Parece que essa amiguinha precisa de alguém para cuidar dela. Ah, a lagarta está de olho naquelas folhas. Bem, lagartas realmente gostam de comer. Ah, que bolinho lindo é esse do pato? Ué, para onde ele foi? Essa lagarta parece ter uma fome e tanto. O que mais tem no cardápio, Pocoyo? Uma mesa? Eu não acho que ela vai querer comer essa... Bem, ela está mesmo com muita fome, não é? E aí, que olhem o�cão, né? E aí, que os dois Bravo. O que mais tem no devoir? Ela também come livros Desculpe, Pato e Ellie Mas essa amiguinha do Pocoyo parece não conseguir parar de comer Acho que sua amiguinha passou por aqui Lagarta? Sabe, Pocoyo, com toda essa comilança, a sua amiguinha lagarta está mudando Sim, ela fez um casulo para ela Casulo? Sim, um casulo é como se fosse um saco de dormir Grande o suficiente para ela poder dormir dentro Você está vendo alguma coisa que se pareça com isso, Pocoyo? Isso mesmo, Pocoyo, sua amiga está ali dentro Obrigado, Doutor Pato Quando sua amiguinha sair do casulo, Pocoyo Bem, você vai ter uma grande surpresa ao ver no que ela se transformou O que é isso? Ah, eu acho que já estou vendo a amiguinha do Pocoyo Será que algum de vocês está vendo no que a amiga dele se transformou? Numa borboleta É uma linda borboleta Sim, a lagarta se transformou numa borboleta Bem, Pocoyo, a sua amiguinha mudou mesmo, não foi? Ah, a borboleta também está com fome Então, Pocoyo, sua amiga mudou muito Mas parece que continua com o mesmo apetite E ainda é a sua amiga Um viva para o Pocoyo Até breve Pato Bagunceiro Ah, você está escutando isso? O que é isso? Quem será que é? Será que algum de vocês pode me ajudar? Quem está cantando? É o Pato! Pato, então era você Eu não sabia que você cantava tão bem assim Agora sim Não tem nada que o Pato goste mais de fazer do que se limpar Quantos banhos você já tomou hoje, Pato? Três? Ah, me desculpe Quatro, é lógico Mas é melhor você andar logo O Pocoyo e a Ellie estão te esperando Sim, é verdade Estar limpo sem dúvida Deixa o Pato feliz Pato, Pato, tome cuidado com... Ufa, essa foi por pouco Eu acho que a Ellie e o Pocoyo estão lanchando O que será que eles estão comendo? Você quer um sanduíche, Pato? Pato? Ah, entendi Muita bagunça, não é? Pato, por que você não sai agora? Eu tenho certeza que o Pocoyo e a Ellie já terminaram de comer Sim, eles devem estar brincando de outra coisa agora Mas de que poderá ser? Ah, então é isso Estão brincando com tinta e fazendo uma bagunça e se divertindo Minha nossa, sim É, não se preocupem Eu acho que o coitado do Pato simplesmente não quer brincar com tintas agora Sabe, ele acabou de sair do banho Sabe, ele acabou de sair do banho O que foi, Ellie? 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 Pocoyo? Sabe, Pato, você não deveria se importar tanto em não se sujar Sim, eu sei que você está limpo Mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar Do que será que eles estão brincando agora? Não deve ser nada que faça tanta bagunça quanto pintar, não é? Balor de lama Poxa, olha Isso foi incrível, Pato Nem um pouquinho de lama acertou você Ah, essa não Ah, espere um instante Ah, bem Pato tentou tanto não se sujar, mas Será que algum de vocês pode dizer o que aconteceu? Ele está sujo Sim, eu sinto muito em te dizer, Pato Mas você está um pouco sujo de lama Veja Pato? Pato Pato Sabe, estava tentando te dizer que Se sujar não é uma coisa tão ruim assim Não, 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 é verdade Pense da seguinte forma Você gosta de se limpar, não é mesmo? Bem Não vai ser muito mais divertido se limpar Quando você estiver ao menos um pouco sujo Ah, veja só, que legal Seus amigos até trouxeram sua banheira Acho que o Pato descobriu que ficar um pouco sujo Faz o banho, faz o banho ser muito mais divertido E que portanto, ficar muito sujo Faz o banho ficar mais divertido ainda Um viva para se sujar e se limpar depois Um viva para o Pato Um viva para o Pocoyo A gente se vê em breve na banheira Tchau, tchau Tchau